2015 está sendo um ano excelente para intermediários, com diferentes fabricantes tentando conquistar os usuários com propostas diferentes e preços semelhantes. Vamos colocar lado a lado o Xperia E4 e o Moto E 2015, ambos trazendo exatamente o mesmo preço sugerido, ou seja, é uma disputa mais direta quanto possível. Quem será que se sai melhor? Ainda que os dois sejam construídos somente com plástico, a sensação que ambos passam é diferente quando os pegamos na mão. O Moto E 2015 é mais ergonômico, além de parecer mais resistente, em especial pelas bands. Elas podem ser trocadas caso sofram danos, além de proporcionar um visual diferente para o modelo. A construção do Xperia E4 não é ruim em relação à qualidade, mas não tem o melhor dos visuais, assim por dizer. Não traz os traços dos tops de linha da Sony, como foi feito até o Xperia E3. Então, ponto para o Moto E 2015. Como mencionamos em outros comparativos, assim como na análise individual do Xperia E4, a tela dele é altamente reflexiva, o que é um problema em várias situações, em especial em ambientes abertos. Ela é IPS e tem resolução QHD, assim como o Moto E 2015, mas tem uma qualidade final inferior. Além disso, o Moto E é menor, o que resulta em uma densidade de pixels maior. E, combinando com a melhor qualidade das cores dele, resulta em mais um ponto para o Moto E. Comparando somente o chip, temos a mesma situação que descrevemos na comparação Xperia E4 versus Galaxy Win 2. Ainda que sejam projetados por fabricantes diferentes, o desempenho final, assim como a experiência de usuário, é basicamente a mesma nos dois. Mas, ao contrário do que aconteceu entre os dois aparelhos, não temos um empate aqui e por dois motivos. O primeiro deles é que o Moto E vem com 16 GB de memória interna contra 8 GB do Xperia E4. Isso elimina a necessidade de sair correndo atrás de um cartão microSD, que é suportado nos dois. Outro ponto é que o Moto E vem com o Android 5.0 Lollipop de fábrica, enquanto o Xperia E4 vem com o Android 4.4 Kit Kat, lançado ainda em 2013 e sem previsão de atualização. Lançar smartphones com Android atualizado mostra um compromisso maior com o usuário, além de disponibilizar de fábrica o que há de melhor no sistema do Google. Então, mais um ponto para o Moto E 2015. Não precisamos entrar em muitos detalhes aqui para eleger o Xperia E4 como o melhor. Isso acontece não só pelo know-how de câmera da Sony, que geralmente se sai muito bem nesse quesito, inclusive contando com um dos melhores softwares de câmera disponíveis para Android, mas sim pela ausência de qualquer tipo de competição por parte do Moto E. Tanto a câmera traseira quanto a frontal do Moto E ficaram abaixo do esperado em nossos testes. Então, ponto para o Xperia E4 nesse quesito. Os dois trazem televisão digital no padrão One Seg, Bluetooth, GPS, rádio FM, Wi-Fi e suporte para dois chips, sem muito o que comparar aqui. Mas o Moto E se sai na frente de novo aqui por suportar o nosso padrão 4G LTE, quesito que o intermediário deve possuir daqui para frente para não perder competitividade. Tanto o Moto E 2015 quanto o Xperia E4 trazem basicamente a mesma capacidade de bateria, com o Moto E 2015 saindo um pouco na frente, com 90 mAh a mais. Entretanto, quem ganha em maior tempo fora da tomada é o Xperia E4, que vem com o modo Stamina, enquanto o Moto E 2015 usa o gerenciador de energia padrão do Android e consegue aguentar algumas horas a mais fora da tomada. Isso significa um ponto, o último deles, para o Xperia E4. Vamos lá. O Xperia E4 e o Moto E 2015 trazem exatamente o mesmo preço de lançamento, R$ 699, o que significa más notícias para o Xperia E4. Ele se destaca sim no quesito câmera e por trazer uma autonomia de bateria um pouco maior, mas é um aparelho tecnicamente inferior no resto dos quesitos. Ainda assim, ele vale a pena caso o usuário priorize esses dois quesitos, em especial câmera, que é um problema e tanto no Moto E. Ainda assim, a Motorola levou a melhor aqui. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Tchau. Tchau.